O dia dessa galerinha começou cedo. Às sete horas da manhã já estava todo mundo posicionado. Tudo para recepcionar da melhor maneira possível a comitiva da diretoria-geral da Fundação Marcelo Cândia, liderada pela italiana Alessandra Capé, presidente da fundação. E com direito à apresentação das crianças e à presença de autoridades, a comitiva foi devidamente recebida. Eu penso que é muito importante ter uma escola para todos. Todas as crianças têm direito a uma escola desse tipo. É muito importante porque elas não estão aprendendo só matemática, ciências ou linguagens, mas também sobre religião, a serem solidários e muitos valores importantes. Essa escola é cheia de crianças e penso que é muito importante para o Estado, para o país e para toda a situação da população. Além de conhecer as crianças na escola, a presidente e toda a comitiva também vieram aqui, no hospital. A ideia é conhecer um pouco de todo o trabalho que é feito atualmente a partir dos ideais e valores de Marcelo Cândia. Seja a escola que o hospital Marcelo Cândia, é uma excelência aqui dentro de Porto Velho, é um orgulho muito grande. Como você viu aqui nesta pequena manhã, todas as crianças bem ordeiras, bem em silêncio, bem ordenadas. Esse aqui é o espírito da Associação Marcelo Cândia, o espírito das Marcelinas. Estamos recebendo hoje a visita da diretoria geral da instituição, da Fundação Marcelo Cândia. Agradecemos a presidente Alessandra que veio nos visitar. E deu um orgulho para os italianos de Rondônia, do Brasil em geral, que temos essa instituição assim, que pensa para os últimos, algumas vezes os esquecidos da nossa sociedade. Marcelo foi uma pessoa maravilhosa e tinha muitos valores. Isso é importante, você saber o que foi feito, como foi feito e por que ele é um exemplo para todos. A parceria entre Marcelo Cândia e as irmãs Marcelinas há anos ajudam diversas pessoas em Rondônia e no Brasil, através da educação e saúde, mostrando à população o que era a alma de Marcelo Cândia. Saúde e educação, os dois principais pilares da humanidade? Com certeza, porque nem um e nem outro não se sustentam sozinhos. A pessoa precisa de ter, sim, saúde e ter educação. E por isso nós, Marcelinas, nos dedicamos às duas áreas. SIGI TV SIGI TV SIGI TV SIGI TV SIGI TV SIGI TV